É o steak ao pobre, é do mais pobre, da classe operária. Bora cozinhar. Meu nome é Felipe Tertuliano, sou cozinheiro, estou novo no YouTube, bem-vindo aqui ao meu canal. Vou começar uma série, que a pegada é o seguinte. Quando eu comecei a cozinhar, um tempo atrás, eu ficava muito puto, ficava muito invocado, porque o cara vinha com a receita, e a receita tinha vários ingredientes, muito caro, e difícil de encontrar. Eu ia no supermercado, aí não tinha, aí eu ia em outro, depois eu ia em outro canto, enfim, para mim, transformava num inferno. Agora, com o que eu já sei de cozinha, eu resolvi o seguinte, a gente vai pegar receitas gourmet, receitas menos bacanas, a gente vai fazer de um jeito, com ingredientes mais acessíveis, e de uma maneira que você vai conseguir fazer, você vai encontrar um ingredientes, não vai ficar aquele negócio de comprar um vinho extremamente difícil, ou então, até, uma coisa que eu sofria muito, creme de leite fresco. Creme de leite fresco é diferente de creme de leite, não sei se você sabe, se não souber, fique sabendo. Não é todo supermercado que tem, óbvio que tem alguns cantos que você consegue comprar, mas tem muitos cantos também que você não consegue comprar, então, a gente vai fazer com que todo mundo consiga comprar. Então, fica aí, e outra, acessível. Primeira receita, steak alcoave. Eu vou fazer o steak alcoave, vai ser o steak alcoave, vai ser um steak mais pobre. Vou começar a fazer, vou dizer a vocês o que é que eu estou fazendo, beleza? Bora cozinhar. Primeira coisa, está vendo essa pimenta aqui? Isso aqui é cachaça, hein? Está vendo essa pimenta aqui? Isso aqui é aquela pimenta que vem com bolinha. Você simplesmente pega ela e pica aqui assim. Só isso. Não precisa fazer isso. Vou pegar a carne, ó. Isso aqui é um contra-filé. Contra-filé que você vai no supermercado, você compra. Eu pedi ele, ele está com 180 gramas. Eu pedi 200, eu dei uma limpada, perdeu 20 gramas. Ele está assim, eu cortei em dois pedaços, para facilitar você. Você faz essa crostinha. Tem um tempero aqui, ó. Tempero de uma amiga minha. Eu vou usar esse tempero mesmo. Vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram comprar. Vou dar uma salgada aqui de um lado. Eu tenho aqui uma manteiga clarificada. Aqui eu fiz. O que é que eu vou fazer? Vou colocar ela. Vou deixar para vocês aqui. Ou, se você quer saber como é que faz essa manteiga clarificada, vai no Instagram. Vou deixar a inscrição lá no Instagram. Lá você sabe como fazer a manteiga clarificada. Ela aguenta mais temperatura, então... E outra, é outra, é muito saborosa. Sério mesmo. Foi uma maravilha. Eu tirei essas coisas, porque eu vou precisar desse espaço. Vamos colocar minha carne. Aí, ó. Aqui. Mais um pouco de manteiga. Sem miséria, não. Já vai comer. Sem miséria, não. E eu vou diminuir aqui. O fogo precisa ficar... Não vai queimar demais aqui. Ó. Deixando um pouquinho baixo. Sem muita agressividade. Mas aqui, na minha casa, tem uma piscina de moto. Próxima. Meu amigo, é o dia todinho. É o dia todo de moto. Eu selo de um lado. Essa é a crôsica que eu quero. Essa é a crôsica que eu quero. Eu vou colocar a cebola roxa. Aqui, ó. Cebola roxa. É um tabulinho especial. E aqui, a cachaça. A cachaça é brasileira. Tem que tirar pra descansar a carne. Certo? Deixando aqui. Vamos gambiar aqui, ó. E vamos reduzir. Eu fiz. Sim. Molho branco. Um bechamel bem ralo. Bem ralo. E eu vou até desligar a panela. Já desliguei. Vamos deixar incorporar bem. Vamos desligar aqui também, ó. Já desligo. E coloco o meu rúcula. Coloquei a rúcula. Só pra ela, ó. Opa. Já desligo. Mas já coloquei ela, ó. Já fez. E aí, agora. Vamos empatar. Cadê ele do diabo? Ele vai empatar aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Aqui, ó. Antuí. Ó, lá no meu Instagram, eu explico como é que faz isso aqui, viu? Lá você aprende a fazer esse detalhe também. Então, segue lá lindamente. Tá bem? Tá aí. Tá pronto. Tá bonitão, hein? É o steak ao poabre. É do mais pobre, né? Da classe operária. O que mudou aqui foi os ingredientes. Mas a técnica foi a mesma. Você vê, usei uma cachaça. Cachaça é barato. Essa tuíli é muito fácil de fazer. Batata, cenoura, quem é que não tem? Rúcula, qualquer coisa. Se não tem rúcula, coloca outro verde. Não quer fazer com cachaça? Você tem vodka? Faz com vodka. Não tem... Quer fazer com vinho? Faz com vinho. Tem gente que usa o vinho do porto. Já fiz até com vinho suave. Aquele vinho de mesa bem baratinho, sabe? Fiz até o sério. Vamos comer? O ponto da carne. É o seu ponto. Você faz o seu ponto. Eu gosto ao ponto. Dependendo da carne, é o ponto pra menos. E até o próximo vídeo. Qual é a receita que vocês querem? Qual é a próxima receita que vocês querem aqui? Que eu dê uma desgurmetizada com raio desgurmetizador. Qual é a próxima receita?